Oi pessoal, no programa de hoje vamos falar sobre os repasses para o novo ensino médio e a nova forma de pagamento dos profissionais do magistério. É agora no Educação no Ar. O ministro da Educação, Mendonça Filho, assinou a liberação dos recursos que serão investidos na implementação de escolas em tempo integral e formação técnica. O governo federal anunciou a liberação de recursos para estimular o novo ensino médio no país. São 850 milhões de reais para a implementação de escolas em tempo integral e formação técnica. Durante o evento realizado no Palácio do Planalto, em Brasília, foi lançado o Mediotec, que busca ampliar a oferta de cursos técnicos aos alunos que cursam o ensino médio em escolas públicas. O ministro Mendonça Filho informou que serão investidos, já em janeiro de 2017, 700 milhões de reais para fomentar um ensino técnico profissionalizante nas redes públicas de ensino. Serão beneficiados 18 estados e o Distrito Federal. Não há política mais promissora e efetiva e mais transformadora do que uma educação pública de boa qualidade. Então, o que nós estamos nos mobilizando e mobilizando os secretários de educação, os educadores e professores, os jovens do Brasil, é no sentido de que a educação do Brasil possa sintonizar com o que há de mais moderno no mundo. O Brasil avança, avança de forma ousada e de forma sintonizada com a expectativa, o desejo dos jovens do nosso país. Para o Mediotec, serão ofertadas 82 mil vagas. O Bruno, de 18 anos, que acabou de concluir o ensino médio, aliado ao ensino técnico, falou da importância da reforma para os estudantes brasileiros. Trago as vozes de milhões de estudantes que anseiam pela mudança. Para a consolidação de um ensino médio de qualidade, atualmente possuímos o módulo engessado, que, se comparado aos outros países, é totalmente ultrapassado e que não condiz com a realidade do mundo de trabalho. Hoje, estudamos muito pouco de tudo. Não temos aprofundamento e nem embasamento mais sólido de nenhuma área. Por isso, senhor presidente, faço parte dos jovens que desejam mudanças urgentes na educação, acompanhado de um projeto inovador. E vejo a reforma no ensino médio brasileiro, aprovado pela Câmara dos Deputados e encaminhada ao Senado Federal, como um modelo inovador e corajoso. Corajoso porque apresenta mudanças fundamentais, senhor ministro Mendonça Filho. O presidente Michel Temer disse que a educação é uma das prioridades do governo e que, para a execução de projetos nessa área, é necessário que o país esteja estável economicamente. Nós trabalhamos para melhorar a educação com o mesmo sentido de urgência com que adotamos medidas para recuperar a economia. Elas caminham juntas. Em quatro meses de governo, já propusemos a reforma do ensino médio, medida discutida há anos. E instituímos também, como puderam perceber, a política de fomento de escolas em tempo integral. E, muitas vezes, as pessoas não conseguem também chegar à universidade, o que não quer dizer que não possam produzir enormemente para o país. E, para bem produzir, terá o ensino médio, mas terá o ensino médio técnico também com o ensino técnico. Por isso que, se este ato de hoje é um ato que diz respeito à responsabilidade social, de outro lado, para chegar à responsabilidade social, nós temos que ter responsabilidade fiscal. Porque é com o equilíbrio financeiro do Estado, meus senhores e minhas senhoras, que nós sairemos da recessão e voltaremos a crescer. Teremos mais dinheiro para a educação, para a saúde, para os programas sociais. Do total de R$ 850 milhões em recursos, R$ 150 milhões serão para o investimento de escolas em tempo integral, criando 500 mil novas vagas. Os repasses do Fundeb para pagamentos dos profissionais do magistério serão feitos mensalmente a partir deste mês. Confira a mudança na reportagem. O ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou que o repasse para pagamento do Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério será feito mensalmente a partir do próximo ano. O repasse é feito em uma única parcela no mês de abril do ano seguinte ao exercício. Mendonça Filho explicou que essa mudança vai contribuir para que os salários dos profissionais não sofram atrasos. Muitos estados pobres e municípios que não têm condições financeiras dependem dos recursos da União para que eles possam honrar o pagamento dos professores, o piso na sua totalidade. E com o repasse programado e organizado dentro do exercício financeiro, a gente vai facilitar a vida dos estados e municípios que dependem dos recursos e fazer cumprir a lei que define um piso mínimo para os professores de todo o país. Ao todo, atualmente, nove estados recebem os recursos para pagamento dos profissionais. O repasse referente a 2016, no valor de R$ 1,25 bilhão, vai ser pago em dezembro deste ano. Para 2017, o valor total a ser pago aos municípios é de R$ 1,2 bilhão. Esse valor representa 10% da complementação da União ao Fundeb. Há uma queixa histórica dos municípios brasileiros especialmente a respeito desse atraso no pagamento da complementação da União aos estados que são os mais pobres, os que não atingem o per capita mínimo. Todo mundo, todos os estados e municípios são obrigatoriamente, aliás, eles são obrigados a aplicar 60% dos recursos Fundeb em salário e formação de professores. No entanto, os estados mais pobres, que são justamente aqueles que recebem os 10% de complementação da União, não só para o piso salarial, mas para todo o Fundeb, para que eles cheguem a atingir o per capita mínimo, esses estados, justamente por serem os mais pobres, tinham uma enorme dificuldade de pagar o piso salarial dos professores. A portaria que estabelece esses novos parâmetros foi publicada no Diário Oficial da União. Ela também altera o valor mínimo anual por aluno, que subiu de R$ 2.739,77 para R$ 2.875,03. E esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho